Olá pessoal, bem-vindo ao canal Dela Cidade, que está passando aqui para fazer um review desse cara aqui. Um ventilador super estiloso, inspirado aí no design dos anos 50, um ventilador de coluna, né? E todo estiloso. Hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui e as primeiras impressões que a gente teve com ele. Já estou com ele há uns três ou quatro dias. Foi amor à primeira vista. Na hora que eu vi esse cara na loja de departamentos, não tive dúvida nenhuma. Me amarro nesses eletrodomésticos. E é bastante econômico do ponto de vista da eficiência energética, tendo apenas 60 watts de potência, sendo classificado inclusive como sendo um produto classe A pela etiquetagem Procel e Metro. Você pode colocar ele na sala, pode colocar ele no seu escritório, no quarto, e não vai fazer feio, porque é muito lindo esse produto, conforme a gente vai detalhar aí ao longo desse vídeo. Ele tem um ajuste telescópico aqui, ele é um ventilador de coluna, e ele chega a uma altura de até 1,40m. Inclusive ele tem oscilação horizontal automática, conforme a gente pode ver, de 75 graus. Também tem ajuste vertical, super legal, muito silencioso e muito fácil de fazer a limpeza, conforme a gente vai demonstrar ao longo desse vídeo. Então, já estou com esse cara aqui há uns três dias, rodando aí, fiz termografia do motor, não aquece muito, tem ventilador que aquece e acaba, esse ar quente acaba sendo aspirado pela ventoinha, pelas hélices do ventilador, e acaba jogando esse ar quente para frente. Esse aqui não aquece muito, conforme essa foto que a gente fez aqui, a temperatura não passa de 50, 60 graus. Fantástico! E me amarrei demais nele, principalmente aí pelo apelo em segurança que esse produto tem, né? Então, espero que vocês gostem desse review, tá? Vamos lá então, pessoal! Pessoal, o acesso ao motor se dá através desse parafuso aqui, você remove esse parafuso aqui. Aí, motor extremamente compacto. Outro detalhe importante aqui, observe que como se trata de um equipamento todo em aço inox, a carcaça do motor é aterrada, junto com todas as partes metálicas, mas, inclusive, essa tampa, né, defletora, digamos assim, é aterrada também. Observe aqui o detalhe, né, do cabo de força do ventilador. Ele tem o pino terra. É comum a gente encontrar ventiladores que não tem esse tipo de cabo, mas esse cara aqui, ele tem o pino terra. Então, não tente quebrar esse pino para adequar aí a sua tomada, caso não esteja aí em conformidade com o novo padrão de tomada 2P mais T da ABNT. É importante que ele leve aí o condutor terra para a carcaça do ventilador. Então, a única coisa que é de plástico aqui é esse dispositivo aqui que é responsável pela oscilação automática horizontal do equipamento. Inclusive, essa oscilação, ela é de 75 graus. Aqui a chave seletora de velocidade, tem três velocidades. E esse cara aqui, ele é turbo. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele é bastante silencioso. Apesar do tamanho, né, ele é bastante silencioso. Pessoal, um outro recurso sensacional que eu achei aqui nesse modelo de ventilador são essas presilhas aqui, que facilitam a remoção da grade, conforme a gente vai mostrar a vocês agora, para a gente fazer a limpeza da hélice. Inclusive, quando você está com a hélice muito, essas pás, aqui são quatro pás, né, muito suja, você perde eficiência aí no ventilador. Então, é importante fazer essa limpeza pelo menos de 15 em 15 dias ou no máximo aí uma vez por mês, né, para melhorar aí a eficiência do ventilador. A sujeira, ela acaba afetando. E quem tem ventilador sabe que quando fica muito sujo, você realmente tem problemas aí com o desempenho do ar. Ele fica meio que fraco. Não é preciso nem dizer, pessoal, que para fazer essa limpeza, você tem que desconectar o aparelho da tomada, tá? Não basta desligar apenas o motor. Por uma questão de segurança, desligue. sempre usar um pano macio, levemente umedecido, para fazer essa limpeza. Olha, já observa que tem uma sujeira aqui e apenas três dias que eu estou usando esse cara aqui você já tem essa sujeira toda aqui, ó. Esse aqui também é de alumínio muito leve não enferruja e tem bastante durabilidade. Se você preferir utilizar uma luva aqui por causa das arestas cortantes aqui da hélice pode usar, tá? Super prático. Agora vamos colocar de volta aqui a grade de proteção. Pessoal, essa grade de proteção tanto essa aqui como essa de trás ela foi concebida já visando a questão de segurança e o atendimento às normas pertinentes às construções, né? De ventiladores onde não passa o dedo, tá? Você não consegue colocar o dedo aqui. Esse aqui foi realmente amor à primeira vista quando eu vi esse cara não tive dúvida, né? Comprei ele e paguei aproximadamente 380 reais por ele é o preço, né? Sugerido aí pelo fabricante. Outra coisa, pessoal que contriu bastante aí na minha escolha de compra foi a base desse ventilador, né? Ela tem uma base de aço inox super pesada o objetivo disso aqui é fazer lastro, né? Lastrear o ventilador para que ele não caia nem para um lado nem para o outro. Ela tem uma camada de aço inox por cima e aqui um produto de plástico sólido super pesado para manter o cara no chão, né? Essa base ela tem um diâmetro de no máximo 45 centímetros e passa em qualquer lugar sem falar que você consegue desmontar facilmente desde a estar rachando esse pino aqui no sentido anti-horário e você consegue desmontar o ventilador inteiro aí com muita facilidade e segurança. Um produto muito legal para você colocar aí na sua sala no seu escritório em qualquer ambiente da casa tem muito estilo e vai valorizar bastante a decoração tendo em vista que ele é bastante estiloso. Então é isso a gente vai ficando por aqui se você não é inscrito no canal se inscreva seja membro tá? Nosso canal tem foco em profissionais do setor elétrico e também em consumidores de eletro eletrônicos e eletrodomésticos e constantemente a gente faz reviews aí de eletrodomésticos legais aí como esses caras aqui esses ventiladores né? Já mostramos alguns aqui no canal e nosso público-alvo são donos e donas de casa estudantes de eletricidade eletricistas técnicos engenheiros professores enfim então o canal sempre buscando essas inovações para vocês e se possível também testando como é o caso de hoje aqui então é isso se você não é inscrito no canal se inscreva seja membro a gente vai ficando por aqui um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da eletricidade tchau pessoal tchau tchau